O quanto a Copa do Brasil pode começar a ser prioridade para o Bahia? Em que momento essa chave viraria? Mais uma classificação? No programa, vocês debateram que Rogério Senna não passou nem pela cabeça, aparentemente, poupar qualquer energia, qualquer esforço, qualquer jogador, qualquer situação, pensando no clássico no final de semana. E me parece que, se não poupou nas oitavas, não vai ser nas quartas que vai poupar. Pelo contrário, o Bahia até poupou jogadores contra o Fluminense. Isso. Então, a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro, somada a mais uma etapa avançada na Copa do Brasil e com um tabum para ser derrubado pela frente, pode fazer com que o ponteirinho passe a pender mais para a Copa do Brasil? Rapaz, eu ainda acho um pouco cedo, porque, assim, velho, por mais que a fase do Bahia no Campeonato Brasileiro seja ruim, o Bahia vem de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Bahia continua na parte de cima da tabela e continua com a possibilidade de chegar a uma pré-libertadores. Não seria nenhum absurdo. Por mais que o rendimento do Bahia hoje seja ruim, mas a tabela ainda não reflete tanto isso, né? O Bahia tem uma certa margem de segurança ali em relação ao Atlético Paranaense, em relação ao Atlético Mineiro, que são equipes que têm jogos a menos. Mas, ainda assim, tem uma margem de segurança, não diria confortável, mas uma margem de segurança que existe, que está ali. E está ali, está na briga, né? Eu acho que o Bahia vencendo o Bavi já muda muito o cenário do Campeonato Brasileiro. Foi o que eu falei na reta final ali do programa, né? Se vence o Bavi, vence bem o Bavi, a chave já muda completamente, já vira completamente. Então, o Bahia tem um cenário muito positivo ainda no Campeonato Brasileiro, de desafios que são importantes, o desafio de ficar na primeira página, o desafio de conseguir uma vaga ali na pré-libertadores, mas, claro, que a Copa do Brasil também é importante. O Bahia tem essa barreira desse quarto e final. Passar para a semifinal já seria, por si só, um resultado que entraria para a história, porque o Bahia nunca conseguiu passar para a semifinal na Copa do Brasil. É aquela coisa, né? É muito difícil, tem determinados momentos que é muito difícil você conseguir estabelecer prioridades. Eu acho que vai acabar sendo muito ali do jogo a jogo, a depender da tabela que vem a ocorrer ali próxima à Copa do Brasil. São muitas variáveis que vão precisar ser analisadas. no momento que os jogos venham a ocorrer, para que haja essa definição, né? Mas eu acho que o Rogério, quando ele poupa alguns jogadores ali, pelo menos do 11 inicial, contra o Fluminense, ele dá indícios que está levando muito a sério a Copa do Brasil. Quando ele hoje faz três substituições apenas, deixa o time, deixa alguns jogadores atuando os 90 minutos, mesmo tendo um clássico, no final de semana, ele também dá indícios de que a Copa do Brasil é muito importante. Então, eu acho que na dividida vai se poupar mais jogadores no Campeonato Brasileiro do que na Copa do Brasil, ainda mais agora nas quartas e final, já que isso já ocorreu nas oitavas. Mas eu ainda acho que o Bahia não pode se dar o luxo de poupar tanto no Campeonato Brasileiro. Acho que tem que haver uma mescla aí, porque no Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda tem desafios muito importantes, desafios plausíveis, assim, pela classificação de momentos. Está no mudo, Fred. Mas deixa eu só complementar, já que você está no mudo. Rogério Sende já teve uma situação, aliás, ele tem uma certa obsessão pela Copa do Brasil, né? Porque ele não conseguiu ganhar pelo São Paulo. A maior derrota que ele considera na carreira dele é até aquela do Cruzeiro em 2000. E eu concordo com ele. E ele chegou a largar o Fortaleza em 2019 para pegar o Cruzeiro, que estava vivendo aquela crise, né? Exatamente porque o Cruzeiro estava, acho que era nas quartas de final, se eu não me engano, da Copa do Brasil daquele ano. Então ele tem essa obsessão. Eu acho que vai ter uma certa prioridade. Mas é bom lembrar que talvez isso não afete tanto. As quartas de final e as semifinais da Copa do Brasil, os jogos da volta vão estar espaçados. Porque no meio do jogo de dia e do jogo da volta vai ter data FIFA. Vai ter jogos de eliminatórias. Então quando voltar o jogo, quando tiver o jogo da volta da Copa do Brasil das quartas de final e se o Bahia passar para a semifinal, vai ter um período de 10 dias sem futebol acontecendo. Então eu acho que o que ele pode poupar é ali, o jogo antes do jogo da ida. Entendeu? Então eu acho que isso não vai afetar tão diretamente. Até dar uma olhada aqui na data. 28 de agosto que está previsto os jogos de ida da Copa do Brasil. E aí daqui... Qual é o terceiro jogo do Bahia? Passando esse no final... O Bahia tem um Botafogo. O Bahia tem um Botafogo no dia 25. Pronto. Aí depois... Na Fontenova, né? Na Fontenova. Na Fontenova. E aí depois, no dia 1º ali, né? Dia 1º de setembro que está agendado o último jogo ali. Não sei se é... É, Bahia Bragantino dia 31 no sábado. É. Aí ele já praticamente já deve colocar o time titular. Porque aí depois, quando voltar, volta para o Copa do Brasil dia 11 de setembro, dia 10 de setembro e tal. Deve ser dia 11, né? Porque dia 10 o Brasil joga, né? Então dia 11 de setembro ou dia 12 deve ser o jogo da volta da Copa do Brasil. Então, não acho que ele... Se ele for poupar deve ser em um jogo. E se passar para a semifinal é dia 2 de outubro o jogo de ida. E aí, não sei se pretende dia 29 de setembro que aí é... Bahia Criciúma dia 29 com Bahia Flamengo no dia 5. Pronto. É, exato. E aí o jogo da volta da semifinal dia 16 de outubro também voltando das eliminatórias aí. A data fica. Isso. Pedro, você já entrou no assunto que é essa disputa do Bahia. O Bahia hoje é o sétimo e tem o que você definiu como margem confortável minimamente confortável uma margem pelo menos de 4 pontos em relação àqueles que tendem a ser seus adversários nesse momento do campeonato. Os dois atléticos o Paranaense e o Mineiro. Cada um tem dois jogos a menos. Se não me engano um desses jogos é um contra o outro. eu acho que a gente tinha visto isso, né? Isso. Volta ali naquela mas eu acho que um desses jogos é um contra o outro. É, tem o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro aqui. O Atlético Mineiro tem o duelo contra o Grêmio e o Atlético Paranaense contra o Fluminense. Pronto. Então, de fato essa margem me parece concreta quando a gente projeta os jogos não vai dar 6 pontos para os dois times vai dar 3 vai dar 4 para 1 um para outro vai ser mais ou menos nessa proporção. A pergunta que eu faço é nesse momento com a Copa do Brasil em alta com o Bahia numa curva negativa de resultados e desempenho o objetivo agora está traçado acabou o primeiro turno o Bahia já tem dois jogos dentro do segundo turno e a gente vem desde o começo daquela arrancada do Bahia delimitando quando a gente faz a projeção a gente faz para o G10 a gente faz para o G8 a gente faz para o G7 a gente faz para o G4 já descartamos o título ok? já descartamos o título lógico descartamos o G4 rapaz, eu acho que seria um sonho muito distante eu acho que se acontecesse para mim hoje seria algo fora da curva não falo nem tanto pela posição na tabela o Bahia tem ali 5 pontos de diferença em relação ao Palmeiras mas desempenho nos últimos jogos eu acho que afasta um pouco essa possibilidade agora o G6 para mim é uma luta muito real e aí você tem todas aquelas possibilidades da Libertadores de vagas adicionais eu acho que o Bahia pode focar tranquilamente ali num G6 G7 eu acho que essa é a briga do Bahia para ficar ali naquele grupo dos 7 primeiros e aí ver o que acontece na Libertadores ver aonde que dá para chegar a depender das vagas adicionais que surjam para a Libertadores mas eu quero lembrar aqui que eu comecei o Campeonato Brasileiro eu lembro todo o programa eu lembro todo o programa dessa sua desse seu conservadorismo sim para mim a Sul-Americana era um desafio mais plausível para o Bahia até porque eu quero lembrar que os 3 primeiros meses do Bahia foram foram sim os melhores o Bahia teve dificuldades perder o Campeonato Baiano para o Vitória sendo inferior ao Vitória o Vitória ganhou o Campeonato Baiano merecidamente a Copa do Nordeste o Bahia foi desclassificado pelo CRB jogou dentro de casa também então foi um início do ano ali que não foi dos melhores e eu acho que a Sul-Americana naquele momento naquele início do Campeonato Brasileiro ali era um desafio real para o Bahia claro que pelo alenco que tinha a gente pensava também em G10 mas eu não colocava ainda naquele momento como o Bahia como uma equipe que brigaria para a Libertadores hoje eu já mudei hoje para mim acho que o início do Campeonato Brasileiro tão positivo como foi com grandes atuações e por mais que a fase agora já não seja tão boa mas a gente já viu o Bahia jogar futebol o suficiente para estar ali nessa briga do sétimo para cima então eu acho que para mim a briga está da limitada a briga é uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores e aí vai depender muito também do que vier até onde vai essa dendicote Cássio o que a gente descarta do Bahia título rebaixamento descartamos algo mais título sim rebaixamento é rebaixamento quase assim não vai cair mas é só para não ignorar enfim é só não ignorar está 12 pontos e tem uma turma e a turma que está lá atrás é uma turma pesada mas enfim é só precisar falando não é o que vai acontecer a sua pergunta é o que ignorar tipo essas duas coisas não vão acontecer mas numa dividida é mais fácil acontecer o rebaixamento do que o título mas nenhuma das duas coisas deve acontecer o foco o Bahia está em sétimo é pelo menos o G6 mas para mim nesse momento nas quartas final da Copa do Brasil velho essa obsessão de voltar a ser campeão de uma competição de porto nacional ou internacional é assim é o segundo ano em seguida que o Bahia joga as quartas antes de chegar a ficar quatro anos sem jogou em 19 e só voltou depois em 23 para as quartas está esse ano com um time bem melhor do que o do ano passado uma campanha mais estruturada do ano passado lembrando o Bahia estava com problemas na primeira divisão escapou na última rodada um resultado que enfim tem que torcer contra e o resultado aconteceu dessa vez é a grosso modo a grosso modo mas a gente vai chegar no Fortaleza já já mas só para trazer para ilustrar o que eu estou querendo dizer que a gente estava dizendo o Fortaleza está fazendo uma campanha para dar segurança na sul-americana a campanha do Fortaleza já é tão grande no brasileiro que já virou essa chave a gente vai falar já já a campanha do Bahia nesse momento da forma como vem sendo as últimas rodadas é uma campanha de segurança para você olhar para o outro lado como prioridade porque nesse momento o Fortaleza vai jogar a sul-americana com prioridade mas do jeito que o Fortaleza está no brasileiro não tem como dizer não a gente fez gordura agora é sul-americano não dá no Bahia já acho que dá aquele momento do Bahia não era para isso era um primeiro turno histórico mas a sequência que o Bahia teve não é uma sequência geralmente não é uma sequência de alguém que briga para ser campeão isso assim não parece mas estando nas quartas de final com o investimento que tem com o time que tem a média de público que vem aqui e vem tendo com uma regularidade impressionante eu passo na Fonte Nova é uma segurança do Bahia nesse momento para mim tem uma segurança para isso mas sempre perder os olhos de que a Libertadores quando a Copa do Brasil é o caminho da Libertadores não é a Copa do Brasil é o caminho da Libertadores Libertadores a Libertadores ali quando você ganha a vaga ninguém comemora a vaga da Copa do Brasil você comemora a Copa do Brasil que tem a B nessa da vaga da Libertadores então assim se a vaga se o time se classificar para a Libertadores através de uma comemoração desse tamanho aí o brasileiro perde sentido mas caso não venha é sempre ficar de olho no G6 que aí no G6 tem essa possibilidade pode ser até a G7 por exemplo eu até acho que a chance do Bahia até ir para a Libertadores no lugar onde ele está aí é enorme mas obviamente seria nesse momento para mim uma meta G6 mas com prioridade total na Copa do Brasil e quando eu digo prioridade é mesmo se for o Flamengo nas quartas de final assim não é baixar a guarda de forma nenhuma vai ser obviamente seria o pior sorteio possível mas meu irmão nas quartas de final faltando só 6 jogos com o tanto de investimento que foi feito com a capacidade técnica que esse time tem não tem como ignorar que vai ser difícil tipo essa discussão uma poupa vai ser impossível essa discussão não vai existir quando chegar as quartas de final da Copa do Brasil Pedro enquanto a gente segue esse debate vamos colocando então as campanhas semelhantes para a gente ver essa população do Bahia o que é que ela o que é que ela representa em termos de título G4 G6 G7 G8 G10 mas pode falar o antes vamos sim antes só caso falou aí sobre a possibilidade do Bahia ir para Libertadores diretamente já estando na sétima posição né Cássio mas aí eu acho que para isso seria muito importante a gente ver o desenho que vai ficar na Copa do Brasil mas tem Libertadores também eu tinha eu tinha citado isso aí Pedro no último Raio X você notava que eu cheguei a falar que o G8 eu acho não acho totalmente garantido porque por exemplo vai ter dois eliminados da Copa do Brasil se enfrentando nas oitavas da Libertadores que é Palmeiras e Botafogo e se a gente olha ali as equipes que passaram da Copa do Brasil só o Flamengo está acima do Bahia hoje entendeu e pode ter o São Paulo São Paulo basicamente que já garantiu na manhã tem favoritismo então boa parte aí a gente pode ter um G6 e o campeão da Copa do Brasil talvez abaixo do G6 claro o favorito é o Flamengo porque todo mundo considera mas se o Flamengo já pega o Atlético Paranaense uma rivalidade recente aí na Copa do Brasil pode ser que seja o ano do Atlético Paranaense de eliminar o Flamengo então por isso que eu falei na verdade Flamengo e Atlético tem que ser reversamente uma hora só que bate mais mas o Atlético também faz uns estragos mas eu acho que esse ano é um G7 diria que é um G7 o G8 ainda me parece obscuro porque tem muita equipe da parte de cima então tu está concordando assim o G7 não o G7 eu concordo o G7 eu concordo mas eu falei eu fui até o 7º lugar foi até o 7º porque assim hoje o indício é a gente tem mais equipes do 7º colocado para baixo brigando pelo título da Copa do Brasil Bahia Atlético Paranaense Atlético Mineiro Juventude Corinthians todas essas equipes são a parte de baixo da tabela de baixo da tabela não é do 7º para baixo e a gente vai ter possivelmente um Flamengo passando talvez no Mano Libertadores aí o Cruzeiro e o Fortaleza estão ali com a Sul-Americana Botafogo e Palmeiras um vai sobrar e um vai seguir então pode ser que diminua essa possibilidade de G8 mas G7 pode até ser que sim grande chance então Pedro vamos mostrando lá tá e aí Cauê pode trazer também tua visão de você acha que se o Bahia ainda tem fôlego né qualidade e foco e foco porque agora a gente está debatendo um pouquinho de foco também para pensar em G4 ou é o campeonato de defesa ali de G7 eu ainda iria Fred no jogo a jogo eu ainda iria apesar de ser quartas eu acho que esse afunilamento de linha de pensamento de prioridades para o Bahia por mais que seja muito sedutor a Copa do Brasil para o Bahia é perigosa né mas é perigoso um jogo um jogo ruim com resultado que acompanhe desmulta completamente um sonho e que pode se você desmobilizar em certa parte a Série A comprometer algo que está muito apesar do freio que se teve de otimismo no Bahia pelo último mês que o clube teve mas você tem todo um segundo turno a percorrer tentou no segundo turno que o Bahia também tem alguns reforços que estão chegando aí o cara que entrou hoje foi super decisivo chegou a peso de ouro uma qualidade que sabe-se que você tem em campo para render então assim eu acho que ainda ainda dá para o Bahia continuar sonhando G4 lógico quando chegar os mata-matas os jogos das quartas de final da Copa do Brasil você pode até poupar quem você achar que deve poupar equacionar melhor o elenco mas sem simplesmente achar que opa vou virar a chave porque o G4 é algo difícil e é melhor priorizar uma Copa do Brasil a gente está vendo na tela Pedro o G10 que é o seu mais conservador posicionamento aqui nessa campanha do Bahia você começou abraçado ao G10 como meta e aí a gente já teve 100% viu Pedro em alguns raios-x que você não participou a gente viu muito esse número em 100% mas desde a rodada passada caiu para 81 7 de 8 equipes com a pontuação do Bahia nesse momento terminaram no G8 no G10 na verdade 7 de 8 equipes terminaram no G10 a exceção é o Grêmio Barueri de 2009 que terminou em 11º então está ali pertinho ainda chegou aos 49 pontos mas a gente tem a grande maioria das equipes que chegaram a essa mesma campanha do Bahia de 32 pontos em 21 jogos sendo formado por equipes que terminaram não só na primeira página mas do sétimo para cima a gente tem o Corinthians de 2009 e o Fortaleza de 2023 que terminaram na décima posição ou seja terminaram no G10 mas fora da zona de classificação para Libertadores e aí do sétimo para cima a gente tem uma quantidade maior de exemplos Atlético Mineiro de 2022 Muitas de 2010 Flamengo de 17 Grêmio de 2007 Fluminense de 2020 agora o G4 vai dar zero o G4 já fica um sonho mais distante vai dar zero é isso o G4 eu acho que a gente não pode eliminar ainda a possibilidade claro que não eu acho que se o Bahia voltar mas aí passaria muito pelo Bahia voltar não só a ter resultados como ter também o desempenho que vinha tendo o Bahia precisaria fazer algo fora da culpa precisaria ter uma sequência como o Fortaleza teve por exemplo para voltar essa briga do G4 porque nesse momento a briga pelo G4 está ficando mais distante e aí você tem a briga mais distante com um desempenho que não é tão bom e aí fica muito complicado pensar em voltar essa briga mas não é algo impossível acho que não é algo para ser eliminado ainda mas acho que é um sonho um pouco mais distante e aí os exemplos também de equipes que tinham essa mesma campanha do Bahia deixam isso claro o teto que foi atingido foi do Fluminense em 2020 que terminou na quinta posição com 64 pontos pontuação elevada Pedro quer trazer fala o que eu ia falar a mais o Bahia vai fechar no final de semana agora uma sequência de 17 jogos jogados com só uma semana separando os jogos foi naquele momento que anteciparam o jogo do Cuiabá porque o Cuiabá jogava pela Sul-Americana e aí colocaram até no final de semana que foi a final da Copa América e aí o Bahia teve um intervalo de uma semana então num período praticamente a gente está aqui dia 8 de agosto então em dois meses o Bahia jogou 17 jogos lá no começo da Série A o Bahia não teve tantos jogos para dividir a atenção então nessa não a Série A foi muito jogo em cima de jogo o Bahia na reta final e o Rogério Senna aliás sempre enaltece isso ele não conseguiu se desprender de algumas peças e foi insistindo e algumas peças foram caídas de rendimento então eu acho agora com mais espaçamento o máximo que o Bahia vai ter de jogos consecutivos é tipo um final de semana um meio de semana e um final de semana ele não vai ter emendado seis jogos seis jogos seguidos não vai ter uma sequência tão pesada do que ele atravessou durante a Copa América então eu acho que pode nesse contexto melhorar para o Bahia em termos de aliás isso vai acontecer com muitas equipes da Série A o Bahia vai se beneficiar disso mas outras equipes também vão assim a gente vai ter três datas fifas até o final do campeonato é uma agora em agosto é agosto é? é não é não setembro setembro uma em outubro e outra em novembro são três datas fifas fora que meio de semana vai ter Copa do Brasil para quem está na Copa do Brasil mas quem não tem vai estar folgando quem não tem disputa de comebol vai estar folgando também que é o caso do Bahia então vai ser um campeonato com as equipes menos desgastadas como foi naquele período ali de entre junho e agora nesse começo de agosto é passando o Bavia agora o Bahia tem duas semanas em que só vai atuar no fim de semana né o Bahia passa o Bavia no domingo aí passa a semana treinando tem o Grêmio no final de semana no sábado e aí na semana seguinte também seis dias sem jogo e só vai atuar no domingo contra o Botafogo isso Pedro mais algum aspecto para a gente trazer sobre o Bahia focado diretamente no Bahia eu acho que o Bahia é isso a gente pode só passar aqui não sei nem se vale a pena a gente focar muito aqui nessa parte das muito desigual tá muito desigual muito desigual talvez jogos jogos como mandante jogos como visitante ver se anda equilibrado é um ponto importante né vamos lá a gente tem o Bahia cadê o Bahia aqui o Bahia tem o Bahia é uma daquelas equipes que tem mais jogos como visitante do que como mandante né o que para o Bahia é bem bem importante é positivo é positivo porque indica que o Bahia fará um jogo a mais ainda dentro de Salvador e o mando de campo vinha sendo muito importante né vai igualar esse tal de semana vai ficar certinho né porque o clássico é na fonte nova é e um ponto também que torcida única ainda mudou nada não em Salvador né torcida única torcida única no domingo é e eu acho que esse gráfico aqui também quando a gente clica no Bahia a gente vê que a média de gols marcados vem caindo né é uma sequência muito negativa e a gente já tem a média de gols marcados que é essa linha preta já se aproximando ali da média de gols sofridos muito por conta dessa sequência negativa que o Bahia vem vivendo e que ainda não terminou terminou hoje na sequência geral com a vitória pela Copa do Brasil mas no Bahia o Bahia ainda vive aí um cenário de cinco jogos sem vencer Pedro coloca o FMI também dá uma olhada aí porque o FMI talvez nesse momento seja até mais relevante melhor que a classificação porque aí diz de fato como é que está a turma é o Bahia tem um FMI positivo né o Bahia está entre aí são quantas equipes três, quatro, cinco, seis, sete, oito equipes que estão com o FMI positivo nesse momento e o Bahia é uma delas coloca aí na ordem do FMI do maior para o menor nesse momento segue como sexto igualado com São Paulo você vê que o Internacional lá embaixo tem o FMI ok né de zero zerado agora há uma queda técnica no Internacional o time está jogando nada 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 os jogos a menos viraram preocupação para o Internacional nesse momento acho que ele quer empurrar o mais para frente possível esses jogos a menos tá como o Fortaleza está num cenário isolado e no domingo a gente tem o Bavi antes da gente trazer o Fortaleza como pauta desse Real X eu queria descer né é para a luta pela permanência e Arthur já está aqui com a gente né e nos ajuda a analisar a situação do Vitória que Cássio quando o Vitória vence vence o Cuiabá né sem ninguém ver ninguém nem sabia que estava tendo o campeonato brasileiro na hora que o Vitória vence o Cuiabá quando o Vitória vence o Cuiabá a Olimpíada ali no auge primeiro sábado todo mundo ligado na Olimpíada e só foi o aplicativo aí do Score do Game Arena avisando o gol do Vitória ele Cássio jogou um print do décimo terceiro para baixo e fez assim ó o Coimão abandonou a Série A sumiu foi abduzido foi abduzido da Série A cadê o time o time estava nas ruas de abaixamento do décimo segundo para baixo na parecida de game abduziram mas a galera foi empurrando depois é e aí o que eu estou dizendo a rodada que vem a própria a própria vitória do Vitória e a rodada que vem depois mostra que a disputa pela permanência ficou insana né porque todo mundo quase todo mundo deu uma reagida né Arthur exatamente Fred foi uma vitória é uma vitória muito importante do Vitória de toda forma essa recuperação no campeonato que começou com a vitória contra o Palmeiras uma sequência ali de duas vitórias no momento em que o Vitória já parecia encaminhar para não ter mais chances no campeonato a equipe volta completamente a estar inserido na briga mas não tem como passar de nada disso aquela visão inclusive de tabela era muito condicionada ao fato do Vitória ter mais jogos do que vários dos concorrentes né o importante é que agora o Vitória tem vários concorrentes que ele tem mais jogos mas por exemplo o próprio Cuiabá que ele enfrentou ele obrigou o Cuiabá a ter que vencer as duas partidas a menos para poder ultrapassar o Vitória então já dá para a gente dizer que a tendência é que o Cuiabá não vai ultrapassar o Vitória com essas partidas que ele tem ainda a fazer mas por outro lado você tem o Criciúma por exemplo que é um concorrente muito importante para essa disputa do Vitória que também venceu as duas últimas então o Criciúma segue ali com três pontos a mais que o Vitória mesmo tendo dois jogos a menos talvez a notícia boa para o Vitória aqui seja o Juventude que parece estar voltando mais para esse contexto o Juventude que está dando uma patinada com o Jair Ventura embora tenha até classificado hoje contra o Fluminense mas no Campeonato Brasileiro o Juventude já não vem em uma sequência tão boa voltou ali a estar inserido na briga o Corinthians que deu uma estacionada na reação então a definição é bem o que você falou é uma disputa ainda muito no detalhe muito no jogo a jogo ali talvez a melhor notícia para o Vitória é que ele está dentro do do contexto completamente inserido vivíssimo na disputa e tendo uma recuperação dentro do campeonato o que é muito importante vem em um momento positivo e precisa tentar ao máximo manter esse momento positivo extrair ao máximo de pontos ali desse bom momento Cássio olhando para a zona de rebaixamento conclusão número 1 não sei se todos vão assinar ou se alguém vai ser prudente o suficiente para não assinar tem o rebaixado o campeonato já tem o primeiro rebaixado o Atlético Goianiense está rebaixado se escapar e contratando o Louser com o Louser no comando então tá pronto o Cuiabá 2025 já Fred e o projeto errado isso é contratação 2025 já começou contratando errado é o Cuiabá está 100% no jogo está 100% no jogo está meu amigo mas veja só mas já está ficando com a carinha não eu acho que a curva é das piores desse campeonato a curva do Cuiabá é muito ruim muito ruim inclusive veja só o Atlético está rebaixado e o Cuiabá está na marcha atlética aí para cair tá mas tem dois jogos a menos ainda tem um aonde contra aquele e no início do campeonato também estava assim lembrar que o Cuiabá lá no início da competição tudo a gente também quase estava já decretando também o Cuiabá morto e aí o Cuiabá liga um motor aí que ninguém imaginava que tivesse e respirou mas parou parou mas você também não pode eu acho que o Cuiabá ainda tem não tem o Cuiabá tem jogo para jogar esse final de semana a gente vai ter o Cuiabá e Grêmio mas a diferença é a concorrência volta ali por favor aquela tabela deixa Pedro explicar esse gráfico aí porque esse gráfico aí rapidinho para a gente não voltar esse gráfico aqui está mostrando bem a parada do Cuiabá no campeonato exatamente ele mostra a parada do Cuiabá e mostra onde está a briga vai comparando ali com aquela linha vermelha que é a linha que projeta o rebaixamento e a linha verde que projeta a sexta posição e o Cuiabá ensaiou ali passar um pouco da linha vermelha quando teve uma sequência de três vitórias em quatro jogos mas parou de vencer de novo teve uma sequência de empates ganhou do Bahia a vitória fora da curva assim do Cuiabá nessa sequência nessa sequência mais recente é justamente contra o Bahia fora de casa foi a única vitória dos últimos seis nove jogos do Cuiabá esse é o meu ponto agora está vindo de três derrotas seguidas né é e esse é o meu ponto a campanha do Cuiabá o recorte atual do Cuiabá é tem até um acidente ali na Fontenova a vitória do Cuiabá e da Fontenova ela vai ficando para o Bahia cada vez mais dolorosa porque assim é um Cuiabá completamente fora do trilho nesses últimos tempos então ainda que a pontuação dele seja mais acessível que o Atlético-NN mas a a falta de força nove rodadas é muita coisa já sim e agora manter o Cuiabá é a questão dos dois jogos a menos e são dois jogos a menos Juventude e Vasco qual os mandos de campo desses jogos Juventude em casa e Vasco fora são os dois últimos ali são dois últimos porque não tem nada só por isso é isso você dá três pontos a ele ele está 100% no na marcha de pontuação se eu não me engano ele largou com cinco derrotas não foi isso? sobe uma boquinha em pena largou cinco derrotas cinco derrotas sem marcar gols inclusive é um milagre ainda está onde está está onde está ainda é um milagre do Vitória até o Vitória porque o sexto jogo foi o Vitória e o último jogo foi o Vitória ele jogou 14 partidas e fez 17 pontos né se ele repetir exatamente essa sequência de os próximos 14 jogos com 17 ele vai chegar ele está com no momento está com 19 é isso? 19 jogos? 19 jogos 17 pontos 19 jogos 17 pontos então pronto então quando estiver faltando cinco rodadas se ele repetir exatamente o que ele fez nas últimas 14 rodadas ele vai ter 34 pontos precisando fazer 11 restando 15 eu estou estou pegando a média dele desses 14 jogos digamos que ele ganha aquele jogo como ganhou do Fortaleza ganhou do... só que é um time difícil de fazer média eu estou pegando um cenário de média para o topo do campeonato ele vai ter 34 pontos restando cinco rodadas para tentar chegar ali na margem dos 44 talvez 45 porque a turma está crescendo o Corinthians agora está focando o Fluminense está crescendo o Grêmio também então pode ser que precise de mais eu acho muito difícil que o Cuiabá se repetir os últimos 14 jogos nos próximos 14 ele vai ter e ele está perdendo um confronto direto perdeu aí para o Vitória teve um empate ali contra o Let's Goinense ele que começou a recuperação do Fluminense eu acho e a tabela que virava o Cuiabá é uma tabela difícil também é uma tabela difícil o meu ponto aí em relação ao Cuiabá o jogo dele contra o Grêmio é decisivo se ele perder do Grêmio a chance de imbicar é grande para mim o ponto X é isso é que é tão difícil falar em média do Cuiabá que é um time com perde cinco aí faz um outro campeonato aí agora perde três você não sabe se isso se tem uma nova virada de chave tá não tem estabilidade no campeonato do Cuiabá quando parecia ter uma estabilidade perdeu esses três jogos né Pedro vamos voltar lá para a classificação porque eu só complementei esse detalhe do Davidson porque ano passado ele foi fundamental para o Cuiabá foi fundamental sem Davidson o Cuiabá não sei estaria nessa série A desse ano é esse ano ele está sendo pouco utilizado acabou de ser anunciado para o Atlético de Nevo não eu estou dizendo assim para não falar do impacto da saída dele ele já vinha sendo pouco utilizado Pita é o titular Pita está bem mas obviamente é um cara que faria diferença no elenco vinha entrando nas últimas partidas vinha voltado a ser utilizado aí a gente tem Criciúma e Juventude décimo segundo e décimo terceiro com vinte e quatro e vinte e dois pontos porém com dezenove jogos na hora que Criciúma e Juventude estão tão descolados do Z4 tá tá ficando difícil você acreditar que será um Z4 sem um time sem um gigante né sim eu acho porque o mando de campo está chato Criciúma e Juventude né você ainda tem o desenho de tipo fica Atlético Cuiabá o Vitória perde fôlego tá Atlético Cuiabá Vitória mas é muito difícil que até porque veio um novo gigante para essa disputa né o Inter tem o Inter tem cinco jogos a menos mas não dá para dizer que o Inter está fora totalmente dessa disputa pelo futebol que o Inter vem mostrando né lembre-se do Grêmio lembre-se do Grêmio quando caiu da última vez que a gente todo mundo contava aqueles jogos a fazer como se fossem pontos conquistados e foi ficando a mesma assim Cauê são cinco jogos entendeu não eu também não estou decretando não até porque esse time do Inter em relação àquele Grêmio é um time que tem muito mais qualidade e devido a outros caras mas é aquela coisa vai chegar uma hora que os jogos vão sair começando a ser pagos e você não conseguia pontuar eu acho que ele frequenta bem mais esse ambiente esse nível de equipe do que um ambiente ali pensando em G8 G9 eu acho que a realidade do campeonato do Inter hoje é ele sair dessa realidade ali e garantir vaga na Sula mais do que isso eu já acho que está meio passando a pergunta de Fred foi muito mais comparada ao que o Vitória está olhando de opção nesse contexto eu acho que o Inter não é bem a opção eu acho que o Inter pode entrar nessa possibilidade mas eu acho que o grande problema é que o Criciúma agora cresceu de rendimento a derrota que ele teve contra o Flamengo foi uma derrota que ele jogou muito bem vem numa sequência de duas vitórias muito boas então assim o Criciúma para mim foi o grande problema para o Vitória nesse momento claro para o Criciúma também olhando o próprio Vitória se recuperar mas assim o Criciúma tem dois jogos a menos esse é o problema e o Juventude mesmo que aí dividir na atenção com o Copa do Brasil Jair quando começa a encontrar o time ele começa a ver uma forma ali de se segurar eu acho que o Juventude caiu muito de rendimento com essa troca mas eu acho que o Jair ainda vai conseguir buscar uma maneira desse Juventude se você está falando disso e Roger Machado meu irmão que troquinha que escolha tudo bem que assim o cara foi do Juventude para o Internacional a gente está falando de fora aqui não é a coisa mais fácil dizer que negar uma proposta dessa de se reinserir no mercado num clube desse tamanho mas as coisas não estão acontecendo e o tamanho da surpresa aí zero é o velho castigo tanto falou que não pegava trabalho exatamente foi isso trabalho de Roger há muito tempo que você é verdade tem essa conversa é disse que não pegava trabalho não mas é isso voltando lá para o ponto dessa briga do Vitória mas eu acho que o Juventude é a boa notícia o Juventude está a 5 jogos sem vencer na Série A é a boa notícia para o Vitória é o Juventude teve uma venda de mando de campo aí no meio também que não existiu foi foi não eu acho Arthur hoje no momento se você olha pelo rendimento e aproveitamento atual o Juventude é a boa notícia só que o Juventude tem um treinador conhecido por quando encontrar acabou de ganhar conseguiu uma classificação em cima do Fluminense no Maracanã então assim a gente sabe que o Jair vai ele segurou um empate com dois jogadores a menos contra o Corinthians assim entendeu é uma equipe difícil muitas vezes ainda vai ter o fator Alfredo Giacone e tudo mais então assim enquanto tinha o Juventude caindo de rendimento eu acho que era até bom o problema foi ter o Cristiúma crescendo para o Vitória nesse contexto eu acho que foi o pior cenário o Cristiúma cresceu justamente no confronto direto entre os dois foi ali onde o Cristiúma retomou as vitórias isso o Cristiúma esse é que ele vem o Cristiúma vinha era 5 ou 6 partidas sem vencer 5 ou sem vencer aí ganhou do Juventude e depois ganhou do Atlético agora mas já ali no jogo contra o Flamengo já foi o primeiro indício que o Cristiúma estava no crescente jogou muito bem contra o Flamengo aí empatou com o Fortaleza abrindo o placar vai enfrentar agora o Fortaleza de novo no sábado e ganha do Juventude e do Atlético Mineiro então adversáriozinho que já começa as histórias estão um pouquinho parecidas os gráficos das histórias Juventude Vitória Cuiabá que já já se ganha 1 ou 2 passa a ser um gráfico parecido passam a ser histórias um pouco parecidas eu ainda acho assim muito cedo para a gente temer o distanciamento de Cristiúma e Juventude porque se a gente pegar assim historicamente nessa fase do campeonato a gente sempre tem equipes que oscilam ali da 11ª 12ª 13ª posição e que no final das contas acabam tendo alguma oscilação em determinada do campeonato para baixo e terminam o campeonato brigando para não cair e acabam caindo também e tal eu acho muito plausível a gente colocar ainda tanto o Cristiúma quanto o Juventude na briga contra o rebaixamento eu não tiro não eu não acho que seja um eu não acho que seja uma zona de rebaixamento tão improvável ter Atlético Goianiense Cuiabá Vitória e um deles não é esse recorte positivo do Cristiúma beleza tem rendimento também o time atuou bem mas nada impede daqui a 3 rodadas a gente está falando de uma curva negativa do Cristiúma esses times oscilam muito o Fluminense está com a cara que não cai o Fluminense está com a cara que não eu ia falar o seguinte coisa Fred que eu acho mais capaz do Vasco voltar para a disputa do que o Fluminense o Fluminense vai demorar para sair desse aperreio aí mas eu ainda acho que o Vasco ainda fica ali tipo se ligue não se ligue não porque o Vasco também tem uma queda que ele perde o Vasco o Vasco não pode esquecer o campeonato que ele disputa é é porque ele teve uma sequência muito boa eu já acho que o Vasco está abraçado está uma está uma atmosfera diferente naturalmente briga para isso mas tem gente muito pior aí no campo disputando eu botei botei essa tela aqui mas o jogo ontem do Vasco foi bem ruim com o Atlético Goianiense é o Vasco ainda tem uns problemas passou do Atlético Goianiense mas passou assim no limite contra o Atlético Goianiense sem técnico nem sei se o Lousa já estava estava e a equipe que a gente já estava que a gente está cravando aqui como rebaixada e o Vasco sofreu muito então assim não acho que o Vasco está nesse nível de briga que as outras equipes talvez a situação do Vasco seja parecida com a do Inter não são equipes que a gente coloca como favoritas a cair mas que não podem relaxar diante da situação que tem tem um alerta ali ligado e o Faltou Continho não adiantou de nada a torcida está até mais com raiva do que satisfeita nesse momento se lesionou de novo parece que nem vai poder atuar por um tempo eu botei eu botei essa tela aqui não é nem para a gente avaliar a média de posição que é como a gente utiliza ela mas eu botei com 19 jogos que a quantidade de jogos que esse jogo de aventura tem só para a gente ver a quantidade de pontinhos vermelhos que a gente tem nessa faixa de tabela tem um time que está em 11º 12º na 19ª rodada e que depois acaba caindo é bem comum é quase uma história recorrente é muito recorrente e com pontuação alta tipo 25 pontos 26 pontos é 26 26 de 2010 quem foi essa criança? Guarani Guarani e eles estão com 24 e 22 o Criciúmo está com 24 o Juventude está com 22 o que até se a gente tenta espelhar nos anos anteriores eles estariam fora da zona de rebaixamento estariam mas não estariam tranquilos exato bom gráfico Pedro bom gráfico para mostrar que essa zona ela está estendida mas uma pergunta muito simples para todo mundo e aí escolha não tem não tem muro não tá o rebaixamento fica entre Atlético Cuiabá Vitória Criciúmo e Juventude ou tem grande no meio pra mim tem um grande no meio não sei qual não consigo cravar ainda não que tem grande acho bem plausível a gente ter Criciúmo e Juventude entrando nessa briga ou um dos dois tu acha mais provável então Pedro Criciúmo e Juventude incorporarem essa briga se fosse pra apostar eu apostaria nisso eu acho que o campeonato já andou muito pra que um peso pesado não caia pelo menos um é muito difícil mas eu ainda acho que a margem de Criciúmo e Juventude sobretudo por serem dois na mira aí se fosse se não existisse pronto se o Criciúmo estivesse num cenário mais à frente lá ou Juventude do Bahia por exemplo praticamente descartando e aí tivesse só o outro só o Juventude pra caça junto com o Vitória fora talvez desse pra cravar melhor pra ter mais confiança nisso hoje eu ainda acho que um desses dois tem chance de de imbicar e se somar em um Vitória tô com o Pedro aí também eu sou um pouquinho mais dessa linha também eu ainda acho mais eu tô próximo dessa linha mas eu hoje hoje eu ainda diria que cai um grande mas eu tô perto do Grêmio jogando mal Grêmio jogando mal Corinthians jogando mal Inter jogando mal mas a gente tem que saber o que acontece com o Inter com esses jogos são muitos jogos a menos são cinco jogos a menos é o que a gente falou no FMI que a gente fez o Inter tá no meio da tabela meio da tabela briga pro Libertadores é muito difícil analisar o Inter na verdade é muito difícil acabou de ganhar do Palmeiras quando ganhou do Palmeiras agora um a um um é verdade um empaixo no final verdade é muito difícil eu só coloco essa condição do grande porque tem um fator aí meio problema assim sabe Corinthians enfim do Vasco pra baixo é mais fácil você já encher uma crise do Juventude por exemplo a cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro do que se isso acontece com um grande desse todos esses são mais vulneráveis a grande questão é porque é o caso do Cuiabá dos últimos anos ano passado o Cuiabá acho que faltava seis rodadas ou era sete rodadas o Cuiabá já tava livre se isso acontecer com o Juventude ou Criciúma o que o Fred acabou de colocar já se torna aí acabou a margem acabou a margem aí já acaba com o Cuda Baixa se esse Criciúma por exemplo começa a ter sequência agora de bons resultados que é isso que tá acontecendo nos últimos jogos tá jogando bem sim mas eu acho que essa resposta que a gente teve aqui já é um indicativo de como o cenário melhorou para os grandes porque se fosse umas quatro semanas atrás todo mundo ia cravar que um grande cairia é não é isso esse último mês aqui já fez a gente ficar no meio a meio né é mas ao mesmo tempo é tem o Vitória enfim acho realmente muito aberto e as cenas aí dos próximos capítulos são bem importantes a começar desse clássico domingo se o Vitória estica e aproveita essa fase ruim do Bahia já é incorporada porque você joga um jogo fora dentro de Salvador mesmo sem torcida tem um peso aí considerável para o Vitória Pedro só para a gente seguir a tradição vamos fazer um campanha semelhante aí do Vitória para ver como é que acontece com 21 pontos e 21 jogos o que é mais comum acontecer tá tá aí 12 equipes vou mudar o foco aqui é colocar a zona de rebaixamento e 42% 42% dos times que terminaram a 21ª rodada com 21 pontos acabaram o campeonato dentro da zona de rebaixamento ou seja a maioria conseguiu escapar a maioria conseguiu escapar 5 equipes caíram Santos de 23 Fortaleza de 2006 Figueirense de 16 Náutico de 9 e cresceu uma de 14 e dados que escaparam um destaque maior ali para o Fortaleza de 2022 e o Atlético Mineiro de 2010 Fortaleza conseguiu o Vitória porque estava num cenário quase de que seria a grande exceção ele escapar mas o que ele fez é o que ele fez né meu amigo você vai lá arruma 6 pontos ganhando o Palmeiras dentro de São Paulo e aí é onde entrava o Santos do ano passado foi um Santos que chegou na última rodada dependendo só dele ali para escapar então não e tem uma loucura aí a distorção o Santos ano passado com 43 foi rebaixado o Palmeiras em 2014 essa tinha sido até então até o Ceará superar a menor pontuação de uma permanência o Palmeiras em 2014 ele fez só 40 e 40 hoje para o Vitória no garador eu digo praticamente certeza que não vai ficar na Série A vai cair 40 eu acho arriscadíssimo é muito arriscado ainda mais no campeonato em que não sei se vocês não entram mas a média de empates até agora é inferior por favor por favor por favor também não tem nada assim tão destacado na ponta de puxar por favor por favor não por favor eu quero graça não coloque aí Pedro mas eu acho que isso é importante porque sim isso pode indicar e eu queria até ver qual foi o ano lá que o Bahia foi rebaixado o último rebaixamento foi 2021 o último rebaixamento foi 2000 o Bahia subiu ano passado quase cá e subiu 21 21 dá uma olhada no número de impasse de 21 21 a gente no final do campeonato a gente tinha ali 30% de empates era uma taxa elevada das mais elevadas da história inclusive só ficou atrás de 2010 porque aquele ano se o Bahia tivesse vencido aquele último jogo na última rodada a gente ia ter o primeiro rebaixamento com 46 seria o Juventude o Juventude ia cair com 46 se o Bahia tivesse vencido eu acho que com essa turma pesada ali embaixo podemos ter uma pontuação alta uma pontuação alta a tendência é disso porque ninguém está desligando o motor por muito tempo foi o que o Fred falou o comportamento das equipes está parecido as equipes param de pontuar depois voltam engatam a sequência então por mais que a pontuação hoje não seja tão alta mas não dá aquela sensação de que isso vai se manter dessa forma tem muita equipe se recuperando nesses outros momentos é porque começou o pessoal ali Atlético Paranaense Atlético Mineiro Bahia Palmeiras essas equipes começaram a distribuir pontos lá pra baixo muita gente lá de baixo começou o Inter quase ganhando o Palmeiras por exemplo o Palmeiras que perdeu quem foi que perdeu o resenso que ganhou do Palmeiras perdeu pro Vitória Fluminense que ganhou do Palmeiras Fluminense ganhou do Palmeiras é isso que ganhou do Palmeiras foi um